E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, pra você que já me conhece, por favor, se inscreve no canal se você não tiver inscrito ainda, entendeu? E ativa as notificações pra chegar mais rápido pra você. E aí, neguinha? Meu anjo, quero falar sobre alguns servidores públicos do Dataprev que estão de greve. E o mais importante é que esses caras cuidam do processamento de dados, do tratamento de dados, pra seguro-desemprego, pra quem vai se aposentar, pra quem vai precisar, e vai pedir auxílio emergencial. Então, assim... Entendi. Pedindo aumento. Com o senso que é bom nada. Vamos entender direitinho, vocês vão falar assim, oi? Ó, mas antes eu quero te pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça toda no ar, ó. Se liga nele aí, ó. Fala, pessoal! Tô aqui com mais um parceiro do canal, dessa vez a Solzinha, a Sol Angel Music. Pra você que não tá ligado, a Sol, ela faz aqui playlists de música celta, que é pra você relaxar, tá ligado? Vou até colocar aqui no início, pra você ver aqui, ó. Dormir com som de chuva. Eu gosto muito de dormir com som de chuva, entendeu? Tem mais aqui, ó. Dormir melhor pra combater a sua insônia. Então, eu peço pra você que, por favor, dê uma chegadinha no canal dela, assistam o vídeo, façam comentário, façam esse bendito comentário logo antes que você durma, relaxando aqui com a música dela, beleza? Valeu! Ó, se você quiser saber mais sobre o canal da Solzinha, link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Quem é esses danadinhos? Vamos lá, Alessandra. Sabe o que é engraçado? Nos anos 80, o sonho de toda mãe era ou o filho entrar na faculdade, ou o filho se tornar... Funcionário público, né? Funcionário público. É verdade. Era o senhor que... Por causa disso, ó. Tá vendo? Por causa disso. Exatamente. Eu vou explicar pra vocês. Eles falam assim, tá, mas diante de tudo que tá rolando, pandemia, os caras, tem alguém querendo ficar de greve? Querendo aumento de salário nesse momento? Sim, tem. Eu vou explicar pra vocês direitinho. Tem alguém não querendo dar um trampo? Essa matéria, Alessandra, é do Poder 360 e o título é Servidores da Dataprev Decretam Greve em 4 estados e no Distrito Federal. Certo. Funcionários da Dataprev, que é a empresa de tecnologia e informações da Previdência, decidiram entrar em greve em 5 unidades federativas. Os servidores reivindicam reajuste salarial. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Processamento... Segundo o quê? De novo? Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados de São Paulo, a renda média dos funcionários é em torno aí de 6.500 reais. Sindicato. Que coisa boa. A Dataprev é uma empresa pública responsável por administrar a base de dados do país, em especial do INSS, que processa pagamentos de cerca de 300... Perdão. Cerca de 35 milhões de benefícios, como auxílio emergencial, pensões e aposentadorias. E do CIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Em nota de esclarecimento à imprensa, a Dataprev informou que realocou funcionários internamente para garantir a continuidade do processamento para pagar uma nova rodada do auxílio emergencial, serviço do INSS, seguro-desemprego, entre outros. Aí aqui, a Dataprev disse que apresentou propostas, mas todas foram recusadas pelos trabalhadores. Os caras estão com a faca e o queijo na mão, né, Alessandro? Os caras processam o grosso ali, a pensão. Pois é. INSS, que cuida das aposentadorias, quem fica ali inválido durante algum tempo, que precisa do auxílio-doença. Tem todas essas questões. Além do reajuste salarial, os trabalhadores também pedem renovação de direitos estabelecidos pelo Acordo Coletivo de Trabalho, que vigorou em 2020. A Dataprev está em lista de projeto de desestatização organizada pelo BNDES. É isso, meu anjo. Você só esqueceu de uma coisinha que eu vi enquanto você estava lendo aí, que é isso aqui. Porque aí você de casa deve estar pensando assim, pô, negão, mas tem que entender uma parada também, né, mano? Pô, os caras deram o maior trampo, tá ligado? Os caras deram o maior trampo, o bagulho é louco, o lado dos caras. Mas é o seguinte, eu entendo que no funcionalismo público o grande problema não é quem está lá embaixo, é quem está lá em cima. Quem está lá em cima é que é caro, tá ligado? O professor não é caro, o policial não é caro, o médico não é caro. Caro é um deputado, caro é um vereador, caro é um prefeito, caro é um governador, caro é um juiz, caro é um, entendeu, um senador é caro. Mas volta lá. A renda média dessa galera que está pedindo um aumento e está dizendo assim, ó, é o seguinte, eu vou parar, sendo que é uma galera responsável por uns bagulhos cabreiros, principalmente na nossa situação, é de 6,5 contos. Nesse exato momento, tem quanta gente assistindo a gente aqui? 2.200 pessoas estão me assistindo nesse exato momento. E eu aposto, e eu aposto, eu caso 10 reais aqui, que não tem 100 pessoas aqui que recebem 6,5. Nem mais do que isso, é óbvio, né? Nem 6,5, nem mais do que isso. 2.200 pessoas estão me assistindo. E eu duvido, eu duvido que tenha mais de 100 pessoas agora nessa live que recebem mais do que 6,5. Tá ligado? Então, tipo assim, tá, você tem o seu direito de fazer sua greve? Tem. Você tem o direito de pedir um salário a mais porque, de repente, os caras estão atrasados? Também tem. Entendeu? Mas, tipo assim, não dá pra gente ter um simancolzinho, tá ligado? Eu vi uma notícia hoje de manhã no Pingo nos Is, eu só não vou lembrar. Eu só não vou lembrar, hein, se é federal ou é estadual, não sei. Mas tinha um tal de um auxílio, não é auxílio médico, auxílio... Auxílio doença? Auxílio doença que estavam querendo colocar aí pra juízes de 2,5. Então não é auxílio doença, auxílio doença é quando a pessoa... Não, é tipo um a mais do que o que o cara já tem. Então deve ser algum tipo de outra... Tipo um bônus, tá ligado? Tipo um bônus a mais do que o que o cara já tem, mano. É foda, né, mano? Tipo assim, e é os caras que vão cuidar justamente da galera que tá mais fodida. Auxílio, pensão, aposentadoria. Eles tratam de todo esse cruzamento de dados. Então se alguém vai lá pedir pra se aposentar, você dá a entrada e eles vão fazer todo o cruzamento. Ver se a pessoa tem lá o tempo de devido, de trabalho e tudo. Vão cruzar pra poder conceder o benefício. Então isso tudo vai ficar parado. Todo esse processamento vai ficar parado. Por isso que eu falei, os caras estão com a faca e o queijo na mão. E será que esse é o momento de fazer isso? Calma aí. Lucas Ramos tá falando aqui. Calma aí, negão. Isso é a renda. Isso inclui os benefícios como auxílios que os funcionários têm. Planos de saúde e etc. Tipo assim, então quer dizer que eles não precisam gastar com essas coisas. É tipo isso que eu quero dizer, irmão. Mesmo com a sua renda, vamos lá. Se você contar, sei lá, a cesta básica, a condução, tudo do cara vai dar seis pau e meio. Ainda tá muito além. Porque normalmente as pessoas não têm nem plano de saúde. Elas não sabem nem o que é isso. Plano de saúde do povo normal é SUS. Tá ligado? Mano, na moral, dá pra ter dado uma segurada. Eu entendo. Eu entendo os caras brigarem. Tipo assim, gente, nosso salário tá atrasado. Resolve essa porra aí, senão nós vamos acabar tendo que parar. Isso e aquilo. É diferente agora simplesmente parar. Parar e falar assim, ó, parei. Por quê? Porque a gente quer ganhar mais aí eu acho foda. Num momento que nem esse, mano. Num momento que nem esse, em que nego não vai poder dar um trampo. Porque Brasil afora tá tendo as fases rosa-choque. Tá ligado? As fases rosa-choque fica difícil, né, irmão? Tá foda o bagulho, mano. Gente, antes da gente finalizar essa pílula aqui, eu quero te pedir mais 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar, ó. Se liga nele aí, ó. Fala, pessoal. Tô aqui com mais um parceiro do canal. Dessa vez eu estou aqui com o casal James e Sol do canal Roma 2020 TV. Como você pode ver aqui, eles fazem vários vídeos relacionados à Itália, relacionados à Roma. Quer saber um pouco mais? Recentemente eu entrevistei o James. Olha aqui, ó. Uma das curiosidades que ele coloca aqui, ó. O que acontece se você pichar um muro em Roma? Será que vai ser que nem aqui no Brasil, onde vai dar tudo bom? Ou lá o bicho pega. Então eu quero pedir pra vocês que dêem uma olhada no canal deles, entendeu? Clique aqui num vídeo. Faça um comentário, pois ajuda muito pra eles fazerem um conteúdo ainda melhor pra vocês. Valeu! Ó, se você quiser saber mais sobre o canal Roma 2020 TV, é o seguinte. Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo, beleza? É nóis! Link no primeiro comentário e 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 Obrigado.